Bem, como já é de clássico aqui no canal, vamos fazer um tour a este barco. Não, ainda não tem sorte. Ah, então pronto, então tá. Ora mãe, eu estou-te já a dizer, eu estou-te já a dizer, se tu não me vais à água... Olha, ó Francisco. Qual foi a coisa mais louca que tu fizeste em 60 anos? Estás a olhar para o meu pai porquê? Que louco! Muitos anos de vida... Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estou de volta aqui a Lisboa por uma excelente razão, desta vez. A minha mãe faz hoje 60 anos e eu organizei uma festinha para ela, num barco aqui nas docas de Alcântara. Eu estive a organizar tudo. Lá está, ela faz 60 anos. É um número super marcante. Não tanto como 50, mas na altura que a minha mãe fez 50 anos, ela estava com um cancro pulmonar, que graças a Deus conseguiu superar e hoje em dia está bem. Anyway, eu pensei para mim, desta vez não passa, vou fazer uma festa especial para a minha mãe, que ela não irá esquecer assim tão cedo. Hoje vai ser assim um vídeo mais íntimo, mais familiar, mas vamos ter bons momentos no barco. Vamos agora dirigir-nos para lá, porque a organizadora que fez isto, ela teve um problema no carro e está atrasada. Então, vamos ter que começar a orientar as coisas já. Antes de mais, não te esqueças de deixar o like, comentar e subscrever este canal para não perderes mais vídeos. E é isso. Foda-se, enganei-me no sítio. Não é aqui. Temos que ir 5 minutos naquela direção, que é onde nos vamos encontrar com a tripulação do barco, para depois então irmos para o barco. Bora! Ficámos aqui ao barquinho. Bem, foi difícil porque, primeiro, a organizadora do evento teve um problema no carro, ficou a meio da estrada e tiveram que chamar o revoque, apanharam um táxi, ou seja, estamos aqui todos e ainda nada está preparado, nem decoração, nem comida, nem bebidas, nem nada. Ou seja, isto está a começar muito bem, não está? Está, sim senhora, me interessa. Está a começar de uma maneira espetacular. Mas olha, estava fora do meu controle, mãe, desculpa. Claro, obviamente, despedi, desculpa. Há quanto tempo é que tu não estás num barco, mãe? Acho que nem nunca pus... Nunca estiveste num barco destes? Não, sim, parado. Na fio. Estiveste tipo parada no sítio? Mas tipo, que era tipo um espetáculo de música ao vivo ou algo do género? Não, não, não. Então vai ser uma primeira vez. Expectativas para esta tarde, doutora. Espero a não enjoar. Olha, mãe, lamento informar-te... Conta que está tudo ok. Lamento informar-te, mas eu também tenho isso de enjoar. Também tens, não tens? Tenho, tenho. Mas imagina, geralmente as equipas destes barcos, que trabalham nestes barcos, a tripulação, eles têm comprimidos para o enjoo. Aconselhava-te a tomares um antes de... Aconselhava-te, já? Porque depois a meio, quando já estás enjoada e tomas um, pode fazer um bocadinho de efeito, mas não vais sentir-te bem. Mas isso é uma dor, não se farta, nem pensar. Não mete nada. Não, não quero nada. Não mete nada. Enquanto estiver bem, estou bem, não vou tomar nada. Pois não digas que eu não te avisei. Está bem. Não, não, aqui não é, aqui não é. Nós é que estivemos no Algarve, não sei se viste esse vídeo. Estava bué, ondelação, o barco estava meio... Mas foi no mar. Já. E estava bastante agitado e vento. Isso é diferente. E eu tomei um comprimido para o enjoo a meio. Pá, fez um bocadinho de efeito, mas não fiquei bem disposto, está-te-a-ver? Não. Por isso é que eu estava a dizer para tomás antes, caso enjoo-os muito. Não, não vale a pena. Bem, como já é de clássico aqui no canal, vamos fazer um tour a este barco. Bem, aqui no deck temos aqui um sofá que dá para sentar pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco pessoas já, cinco pessoas. Se não houver obesos neste grupo de pessoas. Depois temos aqui duas redezinhas para apanhar sol, que hoje não vai ser bem o caso, porque estamos a fazer um sunset, portanto horas de sol para apanhar sol e bronzear acabaram. Ok, agora vindo aqui para a parte da entrada, para trás do barco. Então, Cinda, como é que estás a sentir? Estou bem, estou à espera que estarei. Não enjoa hoje em barco, pois não? Não, querida, nunca enjoei. Ah, então pronto, então está top. Aqui temos uma mesinha para se comer ao ar livre, também com sofás. Aqui de dentro temos depois uma zona interior com mais uma mesa e uma espécie de sofá tipo sala de estar, não é? Temos aqui a cozinha. Isto creio que seja o fogão, exatamente, fogão. E aqui para baixo devem ser as casas de banho e os quartos. Este quarto está fechado, este quarto está aberto, ok. Temos aqui uma caminha, para quem quiser dormir a cesta também tem aqui um quarto, janelas, uma ventoinha ali, se calhar para dar um arzito, fresco. Casa de banho, normal. Filma a Sanita é muito importante, a Sanita. Olha, uma bela de uma Sanita. Grande da Sanita, Magé. E acho que o tour deste barco está encerrado. Pode ser um espumante para mim. Dois, três, quatro, cinco, seis. Mãe, hoje vais apanhar a puta da cadela. Olha, não, não. Ok? Deus te livre. E vais à água de sutiã e de cuecas. Vais de cuecas. Eu estou livre. Ai, vais, vais. Não vais, não. Ai, vais, vais, mãe. Não vais, 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 vais. Deus te livre alguma vez na minha vida. Prepara-te, 60 anos não é todos os dias. Pois não é não, filho. 60 anos não é todos os dias. Mas é preciso ter muito cuidado. Ora, mãe, eu estou-te já a dizer, eu estou-te já a dizer. Se tu não me vais à água... Olha, pá, Francisco. Se tu não me vais à água, eu... Eu ponho-te em tribunal e deixo o teu filho. Tá bem, eu assino por baixo. Vais mesmo de sutiã. Não for à água, tu me atira lá. Eu vou atirar a minha mãe à água. Dá-lhe ideia, dá-lhe. Ela sabe nadar, não sabe? Olha, não sei nada. Sabe, já, já. Já desaprendi. Já desaprendi este... Olha-me nos olhos. Olha, não deixem deitá-lo em água. Não me deixem deitá-lo em água. Oh, Francisco, que não faças isso para ti. Olha, eu estou livre. A minha mãe vai ser agora que ela vai começar a viver. A vida dela. A vida de sonho. Diz-me uma coisa. Qual foi a coisa mais louca que tu fizeste em 60 anos? Eu não me ocorre nada. Estás a olhar para o meu pai porquê? Porque não ocorre. Porque não ocorre. Estás a olhar para o meu pai porquê? Qual foi? Qual foi? Diz lá, diz lá. Nunca roubaste? Não. Um chocolate? Não. Foi. Só reboçados, quando era miúda. Roubaste reboçados? Roubei. Aonde? Roubei reboçados no salão de chá. Salão de chá, processo aberto. Mas é de avisar que todas as crianças roubavam. E ele deixava. Mas diz-me lá, estão em saídas à noite, tempos de universidade... Oh filho, eu nunca fui muito de andar em loucuras. Nunca. É que eu vejo nas redes sociais, universitárias que estão em direito também, e elas não batem bem na cabeça. Ah, eu sei que não. E eu gostava de saber se tu alguma vez não bateste. Não, bati sempre muito bem. Ah é? Não sei se é bom ou se é mau, mas bati sempre. Então nunca tiveste assim uma noite louca? Não, nunca, eu nunca me droguei na vida, nunca experimentei, nem quero. Estão a ouvir meus dogs? Fiquem longe das drogas, fiquem longe de tudo que é merdas que destruam a vossa vida e a vida dos vossos familiares. Portanto, gansas, cocas, essas merdas, isso é tudo para o lixo. Nunca toquem nisso. Também nunca toquei, nem vou tocar. Portanto, essa é a mensagem de hoje. Só para dizer meus dogs, um dos downsides de organizar festas com cotas é que vocês vão ter que ser fotógrafos constantemente. Vejam só. Ora, boas, tudo bem? Olá, prazer. Prazer. Não é boa? Acontece, acontece. Uma prendinha. Olha mãe, tens aqui uma prendinha. Olá, parabéns. Obrigada, 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 muito obrigada. É um catel, é uma coisa. É um catel de Setúbal. Ui, ofereceram à mulher que mais bebe no mundo. É esta. É a bêbada de serviço. Mas eu gosto, obrigada. Ah, pois. Catel de Setúbal é bom. Meus queridos cães, ainda não vos apresentei, mas esta é uma avó emprestada que eu tenho. É a Cinda. Eu dormi N vezes em casa dela, ela é de Lamego também, é da minha terra. E dormi lá muitas vezes, passei lá muitos bons momentos, noitadas. Noitadas maravilhosas. Maravilhosas. A jogar. Eu tenho saudades, muitas saudades desse tempo. Vocês não tinham nada a crescer, pá. É verdade, é verdade. Nem eu queria, se queres que diga, nem eu queria crescer. Nem eu. Que noitadas maravilhosas. A ver filmes, lembras-te? Então não me lembro, então não lembro. E o frango assado de noite? Não, assim, tu não estavas nesse dia. Não, não estava não, não estava não. Ele e o Bruno só, o Pedro já estava a dormir. Mas lembro-me das tostas mistas, fazíamos tostas mistas, acho eu. Torradas, torradas, torradas. 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 Sabe cantar muito bem, ela canta aos anos e ela fez aqui uma canção para a minha mãe, aniversário. Portanto, vamos passar o microfone para a Cinda. Pois é, pois é, pois é, os anos de Gute Porreiro. Pois é, pois é, pois é, vou recordar o tempo inteiro. Pois é, pois é, pois é, os anos de Gute Porreiro. E aí, pois é, pois é, pois é, para recordar o tempo inteiro. Obrigada. Olha, você saiu assim, de repente. Até. Entretanto, queria-vos contar uma novidade. A Dacha está grávida. Opá, não é nada, já me fizeste isso uma vez. Olha, ô Francisco, vá lá, não brinca. Como é que você se brinca? Estás a brincar. Estás a brincar? Olha, a veravó, estás cota. Não é, ele já me fez isso um dia destes. Me diz lá. Estou a brincar, ainda não. Ainda não. Ainda não. Olha a lágrima, olha a lágrima. Para breve, para breve. Estou-te muito feliz, mãe. Estejas a gostar do dia. Muito feliz. Hoje ninguém me estraga. Eu amo-me, mãe. Eu fiz cesareano, não é? Estava a dormir. A primeira vez que eu dormi, não consigo esquecer a primária. É normal. Incrível. Foi o dia mais feliz da minha vida. Agora uma realização minha é ter um neto, uma neta. Com calma. Claro, claro, com calma. Eu acho que vou ficar doida. A sensação de ver a sua vida crescer é incrível. E a sentir-me tão bem e tão segura. Domingo está segura, mãe. Sim, eu sei. A gente borda-se bem, claro. E vi na grande futuro. Pode ir estar. Mas aneu no futuro. Pode crescer, mas vou ser igual assim. Está bem. 75. Ah, quero, obrigada. Olha, são as minhas ebêias. Mais 80. Quase. Oitenta. Sim. No fucking. Oitenta e cinco anos. Oitenta e cinco? Não estás a brincar? Opa. Estou a falar sério? Epá. Não, oitenta e cinco vai passar oitenta e cinco. Mas olha, estás melhor que nunca. Ninguém. Incrível. A contar-me as coisas, as datas, os dias. Estava a mostrar aqui à Asinda o som do meu Ferrari com o escape Secret Weapon. Que eu estou a tratar de mandar vir esse escape agora. E Asinda estava a dizer que gostava de andar comigo no Ferrari. Não é? Gostava. Mas não é essa velocidade. Ah, vais andar a esta velocidade. Ah, não vou não. Vamos a um túnel. E vais ter... Já andaste em algum carro assim? Eu sou para vender o meu Fiesta e o meu Opel. A minha mãe vai e a seguir vou eu e podes acelerar. Ah, é? Ah, pois. Ah, não, acelerar eu tenho medo. É que eu vou mesmo. Na boa? Eu adoro isso. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me deixes logo no ar. A minha mãe cantava, ouvi esta música a adormecer-me imensas noites, não era? Era isso que tu tocavas? Era. E mesmo dia, que te vem devagar, para te ver. E já rendido, ver-te chegar. Ok, pessoal, está na hora de cantarmos os parabéns. Eu preparei também um bolo para a minha mãe, ela ainda não sabe. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi o dia de festa, plantam as nossas almas, para a menina Gotinha, uma salva de palmas. Bem, e foi isto meus dogs, chegamos ao final deste dia, foram os anjos da minha mãe, 60 anos. Deixem-me nos comentários, a desejar-lhe os parabéns. É ela que ela merece, é uma querida, é a melhor pessoa que eu conheço. E é isso, pegamos para o próximo. Seus cães, os recanos, onde tu andas, sozinha sem mim, pode-se uno, nesse jardim. Onde sova quem tu quiseres, onde é que se lora, num tempo sem fim. Como você não acredita?